Está precisando subir o elo de sua conta? Pois eu estou aqui para resolver o seu problema. Lembrando que o único requisito é você ter os acessórios e escolher de capacete em sua conta. Caso seu pedido seja acima de diamante, basta ter uma M4A1 VIP ou algum derivado dela. Acesse a descrição e entre em contato via Instagram ou Facebook. Caralho, cara, parece que está largado essa porra. Ah, esqueci de abrir um noping. Tela preta é verdade. Esqueci, gente. Foi mal, foi mal. Pronto, arrumei já. Aqui o que eu fiz aqui foi só um cara ali na rampa perdido. Agora aqui foi uma que eu cego. Caralho. Menos 30 do Little Wave. Ah, tem um cara bom, amigo. Menos 30 do Little Wave. Boa. A bomba foi desativada. Fumaça, alimina! Olha o palmeirante aqui, voltei para o game. Vamos trocar o Duma também. Demanda convite aí, Benito. Demo... ZK. Demo com zero. Flash! Dois amas. Um é, um é. O do Little Wave. A bomba foi ativada. Porra, estou chato. Eu não ouvi aqui. A bomba na área A. A smoke nova é bugada, está droppando frame. Não, eu não ouvi. Não, eu percebi mesmo. Granada! Estão mal sucedida. Tudo bem, tudo bem. Flash! Granada! Eu tenho um B, eu tenho mais B Gustavo tá galpando um B aí, 50, mano Missão mal sucedida Agora é pra valer Não, Lucas Impossível Fazer um crossfire impossível Esse idiota não quer render não Deve ser primo deles aí Se nós ganhar esse round aqui, eu tento virar, mano Mas fica difícil, porque o cara não abre mira comigo Procurando o ZP mais barato que a Z8, Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com meu cupom Acesse a descrição Olha só FUMAÇA! Meu jogo tá atrasando pra trocar de boneco já, que porra é essa? Você tá a 16 hein? Descerbite tu? Nesse smoke dá pra ver ou não? Tem um neo no B, no meio do bombe B Eu morri porra, morri eu morri Eu consigo ver no smoke amarelo aqui Mano, tem um cara porra Tô te olhando os moleque do time aqui Tá no ar, tá no ar, tá no ar Sou bem sucedida Sou bem sucedida Smash! Smash! Maltem grenade Entendido FOMATA! FOMATA! Estão bem sucedida Granada! BOOM! Agora deu uma bomba Agora deu uma bomba É uma agachada É uma agachada Avante time Tô ridículo mano Fumaça! Arremessada! Fumaça! Arremessada! Granada! Àsai de que só tem um Missão bem sucedida. Arremessada. Granada. Flash. Passou um corredor aí. Aham. Smoking bar. Vai ter. Missão granada. Vitória do Global Risk. Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet. Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Alô. Só toda a temporada, mano. Fumaça. Arremessada. Um dia eu tô no Dima, todo dia eu tô no Prato. Flash. A resolução eu já respondi, mano. 806 Celsius. Arremessada. Você tá normal? Tô. Vamos conectar. Flash. Isso, cara. Eu atiro jogo trava. O cara tá tentando matar na faca aqui, cara. Esse aqui ó tá bem, tá não? Não. Flash. Não bagou. Abanho em mim, velho. Abanho em mim, cara. Abanho em mim, cara. Abanho em mim, cara. Na moral, tá muito ruim a festa Passou o bome? Passou um, passou um Não, tem mais um, era um... Tá em cima do bome já Faz a branca Olha como é que o jogo é bom Flash! Fire in the hall! Ganada! Estão bem-sucedida Ah tá, Patrícia Pô, tu não larga desde que lançou? Faltam mais e mais e perde Escolamação mais e mais e perde Flash! Renata! Renata! Boom! Oitenta, quase did Fazer granada Free assistance Posting granada Missão bem-sucedida Parabéns! Parabéns! Barabéns! Karabéns! Syncesta! Large! Tchau! olar! Pérez! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma